Tem aquele papo que sempre alguém dá essa opinião, eu não sei, eu posso estar falando merda, mas sempre alguém dá a opinião, nossa, tem muito partido no Brasil, tinha que ter uns dois ou três, quando eu acho que é o contrário, pra mim tinha que ter muito mais partidos. Estados Unidos tem dois mil ou três mil partidos, você pode ter partido municipal, você pode ter partido estadual. O ponto é o seguinte, esses analistas e jornalistas, eles partem de uma visão de democracia, que é assim, o que é de fato a democracia? Vamos botar aqui então, se me permite, um aspecto teórico. A democracia, todo mundo sabe, se origina na Atenas grega, isso significa demo, povo, escrato, poder, poder do povo, então seria basicamente um regime em que o poder emana do povo e é dado pelo povo e é conduzido pelo povo, isso em linhas gerais. Só que isso é a definição de manual. A democracia mesmo, como ela é feita no mundo real, e aí você pode procurar grandes filósofos que realmente entenderam o que é o processo democrático, como por exemplo Platão ou até Alexi de Toqueville no clássico Democracia da América, eles entendem que a democracia, apesar das virtudes de que possa existir por meio justamente desse poder do povo, há mecanismos internos dentro da própria democracia, que a democracia precisa ser vigiada para ela não se tornar totalitária, porque quando você depende muito do povo, que não deixa de ser uma massa, a massa toma conta, e aí o que você tem não é o poder do povo, mas sim uma holocracia, um poder de vários, e esses vários são, vamos dizer assim, estúpidos, porque a massa não tem uma identidade, ela não tem uma consciência. Então, a própria democracia, ela tem dentro dela componentes extremamente autodestrutivos. Então, o verdadeiro democrata, o verdadeiro pensador democrata, o verdadeiro jornalista democrata, ele sempre tem que colocar a democracia sob suspeita, porque senão ele não é um democrata. O problema que a gente está tendo com esse pessoal aqui no Brasil, especialmente devido à histeria antibolsonarista, e detalhe, nós somos antibolsonaristas aqui, ninguém aqui passa pano para esse governo, é que esses jornalistas não colocam a democracia sob suspeita, eles acham que a democracia é uma espécie de deus, de totem, que tem que ser idolatrado o tempo todo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem uma situação dessa, e aí você vê, por exemplo, isso aqui que eu lido a respeito do Pedro Doria, que ele compara o holocausto judeu com uma fraude feita por um vagabundo em um país mequetrefe como o Brasil, é isso, o cara acha que a democracia é mais do que a própria existência dele, ele não coloca em dúvida, ele bota a democracia como se fosse um valor, quando a democracia não é um valor, a democracia é um mero sistema representativo de governo, e que deve ser questionado o tempo todo. Então, quando isso ocorre, e é o que está acontecendo agora hoje no Brasil, a gente tem essas obscenidades, entendeu? Que a gente... Desculpa, achei que você ia colocar alguma coisa. A gente vivencia hoje, e que prejudica o quê? O debate público. Enfim, desculpa aí pela... Não, não, eu estava só arrumando aqui que o P tinha perdido a perninha dele. Tá. O que que eu ia colocar? Tem uma galera aqui que falou, ai, vocês estão viajando, tem muito partido no Brasil. Não, meu querido, olha só, você tem muitos cartórios que são os partidos no Brasil. São vários cartórios, entendeu? Que tem donos. Quando eu reduzir isso, o que que vai acontecer? Se eu quiser lançar o Arthur pra prefeito, e só tiver seis partidos, que é o que eles estão conduzindo, estão desenhando pra ficar seis partidos, aí eu nunca vou conseguir lançar um candidato a prefeito. Aí você vai ficar chupando o dedo, e aí você vai votar no candidato que uma oligarquia A, oligarquia B, oligarquia C, decidem. E é isso. E eles vão ter acesso a todo recurso, e as eleições vão ser feitas só com recurso público decidido pelos donos desses partidos. E você, ó... Aí você, agora assim não pode. Não, mas assim não dá. Mas eu achava que estava errado. O sistema é foda, né, mano? É, ó, meu querido amigo. O jogo é esse. É, e olha que o sistema é foda que é tirado do tropa de elite, é... Opa! É uma forma, é uma... É uma descrição de um sistema completamente democrático, né? No tropa de elite você vê claramente ali o que a democracia faz mal em uma cidade como o Rio de Janeiro. Uma democracia em que você não tem suspeito da própria democracia. A democracia brasileira é profundamente brasileira, e ela tem características brasileiras, né? Por exemplo, esse lance de as pessoas pedirem o dinheiro pro candidato, isso é Brasil, isso é democracia, isso tem a ver com o Brasil. Você sabe da história do Sobral Pinto sobre o termo democracia brasileira? Não. Sobral Pinto, pra quem não sabe, foi um grande advogado brasileiro, e defendeu... Ele era um católico fervoroso, mas ele tinha a profissão de advogado como algo extremamente... Era um sacerdote, sacerdócio pra ele, e ele inclusive defendeu o Luiz Carlos Prestes na década de 30, mesmo sendo contra o que ele acreditava, né? O Sobral. E aí na década de 60 ele já velhinho foi preso pela ditadura militar, o militar falou pra ele, o general falou, o senhor Sobral Pinto, o senhor tem que aprender o que é a democracia brasileira. Aí ele falou, meu senhor, não existe democracia brasileira, porque será que existe perua brasileira? É isso, né? Quando a gente fala de democracia brasileira, na verdade é uma coisa muito estranha, porque eu acho que o termo correto não é nem democracia brasileira, é patrimonialismo. É patrimonialismo total. É essa coisa de achar que a república, a coisa pública, é uma extensão do meu quintal. Exato, e todo mundo entende isso do rico ao pobre. É. A mulher que vai atrás do candidato e pede, pague minha conta de luz. Gente, isso, vocês não estão entendendo. Isso é o que mais acontece. E não é que só eu estou contando uma história, assim, é uma coisa anedótica. Não, isso está acontecendo aos milhares em todos os municípios do Brasil hoje. É. Com todos os pré-candidatos de todo mundo. Gasolina. Encher tanque de gasolina. Encher tanque é um clássico. É um clássico. Clássico. É carteira de motorista. Puta que pariu. Nossa, é um... A eleição é isso. O pessoal fala, no interior, pelo menos do Paraná, fala, não, deixa pra tirar carteira de motorista no ano de eleição. É isso. É isso. E a sacada dos candidatos é que eles entendem e as pessoas entendem dessa maneira. As pessoas dizem assim, ó, esse cara está com muita grana, que ele é o candidato, ele vai ser o dono desse quinhão de poder que ele vai ter, e esta é a forma como eu participo disso também, pra eu ter o meu benefício próprio. Sim. Então, assim, todo mundo, o povo incluso, quer participar disso. E vamos falar sobre o povo. Assim, aqui eu vou falar uma coisa que é anti-eleitoral, uma... Dane-se, né? Vou dar um exemplo. O nosso povo, virtuosíssimo, estava discutindo o seguinte agora. Era uma campanha. Você acompanha essa campanha? As pessoas querem transformar o auxílio emergencial em crédito consignado. Sim. Então, como é que funciona? Você pega o auxílio emergencial, e aí você pega um financiamento de uma moto, e aí você paga com o seu auxílio emergencial, sacou? Então, e é o melhor crédito possível que o governo vai pagar. Cara, é uma bomba orçamentária. É uma bomba orçamentária. Aí sabe o que vai acontecer? Como tudo nessa bosta, por isso que o bostil é intancável. O que acontece, Martim? Você vai amarrar instituições financeiras com o auxílio do governo, e aí vai acontecer. Pô, se eu parar com o auxílio, eu quebro dez bancos. É. E aí ninguém pode parar, porque você pegou esse auxílio, e você criou uma teia de relações econômicas, todo mundo amarrado, todo mundo com lobby, todo mundo vai ficar preso nisso. E o brasileiro, que estava indo receber um auxílio emergencial porque ele estava passando fome... É um esquema de pirâmide isso, né? É, ele catou... Olha a utilidade que o cara viu. É. Aqui, ó, eu já tô... Porque pra pessoa estar usando isso pra um crédito consignado, é porque fome não está passando. Então o objetivo não era esse. Então a galera tá falando isso agora. Não estou exagerando. A campanha agora popular é para o crédito consignado com o auxílio emergencial. É, o fim da picada. Então, meu, o que você vai falar? Mas estamos numa democracia. É. É democracia. É. E, assim, é isso aí. É o Brasil, caralho. Aqui. E muita gente fala, olha a criatividade do brasileiro. A criatividade... O jeitinho brasileiro. Tinha um nome, né? O rapaz aí não gosta que eu fale do passado, mas só por causa disso eu vou falar. Era um nome na década de 50, puxadinho. Fazia um puxadinho de empréstimo. Você fazia um empréstimo, pedia outro. Sim. E você fazia um puxadinho de empréstimo, entendeu? É a mesma coisa. Sim. Uma loucura isso daí. Isso durou até a década de 90, na época do plano real. Depois do plano real, isso parou porque as pessoas conseguiram pagar os empréstimos de forma normal. Mas antes você fazia... Era um empréstimo em cima do outro. Aí falava, pô, como é que eu vou conseguir pagar o empréstimo? Ah, fala com o gerente que ele vai te ajudar a fazer um puxadinho. Aí fazia outro empréstimo pra pagar o empréstimo. Aí você tinha que fazer um terceiro empréstimo pra pagar dois empréstimos, entendeu? Sim. Esse pessoal aqui, eles não viveram essa época, cara. Era um negócio absurdo. Agora, é óbvio que a causa dos populistas surgirem não é a falência da democracia. É o fato de que você teve, nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, justamente instituições e elites que não souberam... Eu vou voltar nisso daqui, parece uma obsessão, mas esse eu acho que é o mote da live. Eles deixaram de ter uma suspeita da democracia. E o que acontece? Quando você coloca a democracia como um valor alto, um pedestal, a democracia entra em colapso e as pessoas vão procurar, por meio da democracia, uma forma de resolver esses problemas. Como? Vamos votar em líderes com tendores autoritários. Então, foi Trump, foi um Orbán, foi aqui no Brasil, Bolsonaro. Esses líderes autoritários, eles não necessariamente são... Vamos falar um outro. O que ganhou o Fernandes na Argentina com aquela quadrilha que a família Kirchner... É, exatamente. A gangue. Tem procurador que foi morto. Exatamente. É essa turma, caralho. É que quando a gente fala autoritário, não é no sentido do cara ser um ditador, mas vamos dizer assim que eles têm pendores centralizadores de decisão. Eles não querem saber da divisão tripartite de poderes, eles não querem saber de representatividade. Em muitos casos, como que é o que acontece com o Bolsonaro, eles cooptam ministérios e autarquias do próprio Estado em função pessoal deles. O Bolsonaro fez isso com a PF, com a AGU e outros. E aí que é o autoritarismo, ou seja, essa centralização de poder que, por exemplo, já que a gente está falando de ascensão da extrema-direita, nos Estados Unidos, uma parte da direita acha que o Trump deveria fazer isso justamente para acabar com o Deep State. Só que no Brasil, você não pode aplicar essa mesma analogia aqui porque o Bolsonaro é o Deep State. Sim. O Bolsonaro sempre foi o Deep State. É, num país patrimonialista, não dá para você usar essa lógica, cara, porque todo mundo é Deep State. É Deep State, entendeu? O Arthur Lira é o Deep State do Deep State. E o Lula, então, nem se fala. Então, as analogias que querem fazer, que é um outro erro que os analistas brasileiros fazem, de, ah, o Trump, essa coisa que eles falam, o Bolsonaro quer repetir o que o Trump fez no 6 de janeiro no Capitólio.